e radicais livres de oxigênio. Portanto, o cigarro só em si não consegue danificar os genes. Mais importante do que isto são os radicais livres. Portanto, este tipo de homem tem um cancro do pulmão. Quando ele acende o cigarro ele diz, está a fazer aquilo e diz, ah, eu odeio aquele homem. Eu tenho que o encontrar e o matar. Portanto, cigarro, o fumo do cigarro mais os radicais livres. Portanto, nós temos uma tendência de afastar algo como uma cigarro nós temos a tendência para pôr a culpa sempre em alguma coisa um carcinogénico por exemplo, ou uma comida ou a poluição do ar. E estamos sempre a culpar algo que esteja fora de nós. Mas o cancro é causado por algo que está dentro de nós. primeiro que tudo o estresse emocional muitos nutrientes por exemplo, comer mais do que é necessário ou falta de descanso trabalhar muito portanto, trabalhar muito pode também produzir os radicais livres. Mas ao mesmo tempo podemos estar não estar a providenciar os nutrientes equilibrados às nossas células. As células normais têm que receber os nutrientes de uma forma equilibrada. Mas se estivermos a ingerir algo que não seja necessário mas que alguém disse que era bom para nós então estaremos a tomar alguma coisa em excesso. Então isto provoca um stress às nossas células depois algum carcinogénio por exemplo como a poluição ou o fumo de cigarro entra e ataca aqueles genes e pode danificar os genes e alterá-los facilmente. É por isso que é muito importante termos uma alimentação equilibrada. Da mesma modo estas plantas precisam de água. todas as nossas células precisam de água. Se as nossas células se sentem muito fracas portanto as nossas células sentem-se fracas quando estão desidratadas porque não estamos a beber água suficiente e ao mesmo tempo podemos comer alguma coisa que seja muito salgada ou muito doce então o açúcar ou o sal podem atrair água de dentro das células hoje quase todas as pessoas se encontram num estado de desidratação relativa porque as pessoas não bebem água suficiente não se bebe água e come-se comida salgada e as células ficam tão habituadas a esta falta de água dentro delas e não sentimos não temos sede normalmente deveríamos sentir a sede e deveríamos beber um copo inteiro de água mas as pessoas sentem sede ou têm sede e bebem só um terço do copo e sentem-se satisfeitos embora precisemos de um copo inteiro portanto a nossa o sentido da sede foi diminuída o que nós necessitamos de fazer é temos que nos retreinar começar a beber água mais e mais hoje muitas pessoas não conseguem beber um copo de água só de uma vez deixa-me mostrar mesmo antes de começar a aula eu já bebi um copo de água e agora posso beber outro tudo isto entra com muita facilidade mas hoje muita gente tem dificuldades em beber água porque as as vossas células têm outro patamar de normalidade hoje as vossas células só querem um bocadinho de água isso é muito mal 65 a 70% 65 a 70% da nossa massa corporal é água quando a nossa urina é muito clara porque é em quantidade suficiente para o rim filtrar aquele sangue se não se não bebemos água se não bebemos água suficiente vamos à casa de banho e urinamos e a urina cheira muito mal e é muito amarela isso significa que os rins estão a ter muita dificuldade em filtrar todas as impurezas do sangue então esta água que bebemos ainda que não tenha nenhuns nutrientes essa água faz com que as células funcionem muito melhor do que quando tem pouca água é claro que as nossas células precisam de água para que todas aquelas coisas das células possam ser dissolvidas muito bem e possam ser trocadas com facilidade então nós todos precisamos de uma quantidade suficiente de água nós precisamos no mínimo de três garrafas de água destas por dia então logo que acordem bebam uma garrafa destas eu sei que muitos de vós não conseguem fazê-la se beberem metade começam logo a fazer isto e alguns sentem a necessidade de vomitar porque o nosso sentido da sede tem que ser retreinado bebam um pouco mais cada dia e um dia verão que poderão beber a garrafa inteira então saberão que o vosso corpo está agora reajustado e então poderão beber a quantidade normal de água não desistam não desistam pode ser recuperado muitos dos doentes que vêm à nossa clínica de cancro muitos deles não conseguem beber três a quatro garrafas dessas uma garrafa é suficiente não isso não é bom fisiologicamente falando precisamos de três a quatro garrafas de água treinem-se a vós mesmo eu não posso aqui estar a dar-lhes todos os detalhes mas aqui temos um bom Dr. Ferreira ele vai fazer o mesmo trabalho que estou fazendo na América e na Coreia aqui em Portugal está a dizer que eu vou fazer o mesmo trabalho que estou fazendo nos Estados Unidos e na Coreia aqui e podemos dar-lhes conselhos sobre os detalhes e também aulas de culinária saudável gostaria que continuassem a contatar com esta igreja e terão a possibilidade de ter mais detalhes acerca disto tudo e também esta água tem uma qualidade especial hoje fui a Sintra onde a montanha encontra o oceano é uma combinação muito bonita sem cidade o verde vai vir e depois tem as rochas e depois a água e vi um céu tão azul e uma nuvem muito nítida e limpa a Coreia é um país muito bonito mas está muito poluído a Coreia é um país muito industrializado e tem muita poluição de si mesmo e agora a China está a poluir muito e toda a poluição gerada na China está agora a vir para a Coreia e toda a poluição dos Estados Unidos estava a ir até o Canadá e os nossos céus não estão tão azuis como este hoje foi muito bonito ah isto é tão bonito este tipo de coisa é importante para a vossa saúde também depois da manhã estarei de viagem outra vez para a Coreia eu vou outra vez para os céus muito sujos mas eu falei com a minha esposa eu falarei com ela e disse olha não te lembras daquele céu de Sintra e ela disse sim lembro-me era lindo e somente por falarmos acerca disto os nossos genes estarão e ainda que tivesse passado menos de uma hora em Sintra através de pensar e das memórias é bom para a saúde é por isso que quando estamos atravessando períodos